Vai colocar um e-commerce no ar? Vale muito a pena assistir esse Conexão 21 com Gabriel Carvalho. Ele vai dar muitas dicas, ele é do Grupo 19 Educação. Conexão 21 sempre com conexões muito especiais. Hoje eu vou bater um papo com o Gabriel. Gabriel, muito obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite, falar do Grupo 19, vai ter muita novidade bacana. Agora, conta para a turma aqui, Gabriel, um pouquinho da sua trajetória, do seu histórico aí. Beleza, é um prazer estar aqui. Então, eu comecei com 16 anos de idade a vender no e-commerce. Eu criei um site de animes. Empreendedor nato. Sim, eu criei um site de animes, que é venda de desenhos japoneses, para quem não conhece. Muito bacana. E eu sempre fui muito fã disso. Meu filho é muito fã. Fiz uma sociedade com um colega de escola. Estudava na Federal de Química, fazia biotecnologia. E a gente juntou um dinheiro com esse site. Mais ou menos seis meses para um ano de trajetória no site. Que legal. A gente conseguiu juntar um pouquinho de dinheiro. E abrimos uma loja física. Ainda com 16 anos. Acho que meus 17 anos, a gente foi, abriu uma loja física. Metemos a cara ali no empreendedorismo de verdade mesmo. Que legal, galera. Usamos todo o dinheiro que a gente fez nesse site. Transformou na loja. E aí a loja era mais games. Tudo que a gente gostava, né? Na época era muito Playstation 2 e Playstation 3, né? Na época do PS3 e tal. Então a gente vendia muito esse tipo de mercadoria lá. Games e tal. Mas era uma loja de bairro, né? Não era uma loja... O Instagram não era o que é hoje, né? A mídia, 12 anos atrás... Era um outro ambiente. Exatamente. Era um pouco mais difícil ali você expandir. Fora panfleto. Fora formas mais físicas mesmo. Que era o comum. E continuei com o site de anime até um certo período, mas a loja não tomou muito tempo da gente. A gente fez nossas primeiras contratações antes dos 18 anos. Então muita coisa aconteceu ali nesse meio do caminho. A gente deixou o site um pouco de lado e decidiu focar mais na loja. E aí chegamos num ponto que a gente viu que uma loja não tinha como escalar o que a gente precisava. Nesse momento eu saí de casa, morei com esse meu colega um tempo e a gente se dedicou full time, às vezes até sem dormir mesmo, se dedicou full time para fazer o negócio dar certo. Só que a gente chegou no limite. A gente viu que um ambiente físico não dava para atender mais do que a gente queria e tipo, era isso. Era um funcionário com a gente e tinha essa limitação. Então eu pensei, pô, deixa eu voltar com o site, lá para os meus 17 anos. Vamos voltar com o site, mas vamos fazer os nossos produtos que a gente vende na loja e vamos vender nesse site. E aí foi o que eu criei, a nossa loja virtual e tal, que não deu muito certo no começo. E aí eu conheci o mercado livre. Então eu conheci o mundo dos marketplaces, que estava muito no início também, 12 anos atrás, 11 anos atrás, mais ou menos. É isso mesmo. E aí eu comecei no mercado livre, explodimos de vender, porque o mercado era um mercado pouco explorado nessa época. Então nessa época a gente explodiu de vender, foi muito rápido, foi muito gratificante, foi até absurdo, porque a gente chegou numa noite, a gente estava rápido de noite de trabalhar, né? E quando chegamos no dia seguinte de manhã, a gente fez uns anúncios, no dia seguinte já tinha 50, 60 vendas. Então eu falei, o que é isso? Isso aqui é o futuro, porque não tem como. Então às vezes a gente fazia 50 vendas na semana na loja e a gente fez em um período de uma noite para de manhã, nessas mesmas 50, 60 vendas. E aí até meus 18 anos a gente foi batalhando muito no site, foi batalhando muito no marketplaces, no mercado livre. A gente já tinha conquistado uma média de 300 vendas por dia nessa época. Então nos meus 18 anos a gente já vendia 300 produtos por dia, com um ticket médio ali de 100, 200 reais. Então era um faturamento considerável, ainda mais para a época que para a nossa idade, de 18 anos ali ainda, tudo muito novo. Pessoal, faturamento considerável para qualquer idade. Qualquer idade, talvez. É, verdade. E abriu uma segunda loja física, abriu uma terceira loja física no meio dessa trajetória e com o dinheiro do e-commerce que ia entrando muito, a gente construiu também algumas franquias ali, construiu não, a gente investiu em franquias. Então investiu em franquias de lavanderia, a gente investiu em franquias de sorvete, a gente começou a expandir o negócio ali de várias frentes. Mas sempre o e-commerce sendo a estrutura e a base de tudo. E aí recentemente, nesse período da pandemia, a gente teve um crescimento absurdo do online. A gente antecipou muito o que já acontece em outros países. Então assim, a gente pegou e viu que as vendas aumentaram muito mais e que muita gente estava precisando vender também. Ou ia para online. Muita gente ia para online ou morria. Ou quebrava e tudo mais. Então assim, a gente mesmo, a gente tinha lojas físicas. Nessa época eu tinha 5, 6 lojas físicas e teve que fechar tudo. E por sorte, ou também pelo destino e tal, tudo que foi conquistado e trabalhado, a gente sempre esteve atuando no e-commerce. Então assim, o e-commerce explodiu de vender cada vez mais, supriu muito mais do que as lojas. Então a gente conseguiu ganhar mais dinheiro na pandemia porque a gente estava posicionado no online. E é isso que eu comecei a... Estava preparado. Exatamente. E é isso que eu comecei a falar. Eu abri o meu Instagram, que eu tinha um Instagram privado só para a família. Eu abri o Instagram, comecei a falar sobre e-commerce, comecei a falar sobre muita coisa desse sentido, trazendo outras pessoas, pessoas que queriam empreender ali para vender no e-commerce. E a gente criou a Grupo de Nova Educação, que é uma empresa hoje que a gente ensina outras pessoas, independente da idade, a gente tem muitos alunos de 50, 60 anos, tem muitos alunos de 17, 18. A gente ensina de todas as idades como a pessoa vai empreender, como a pessoa vende no e-commerce, como a pessoa cria uma conta no Mercado Livre, qual tipo de produto ela tem que comprar, como ela faz para ganhar dinheiro com isso. É o que a gente atua hoje. Então nessa parte educacional. Entendeu? Dessa orientação de como o cara pilotar um negócio dentro de uma plataforma dessa, porque tem seus caminhos, tem suas estratégias, o que dá certo, o que não dá tão certo. E ter alguém para dar esse apoio é muito bom. É um compilado ali desde os meus 16 anos, que a gente ensina, até o que eu tenho hoje, que são 28 anos. Então são 12 anos de trajetória que a gente ensina tudo o que eu aprendi. E o mercado é dinâmico, muda muito. E é um mercado muito importante porque a barreira de entrada é muito baixa. Você entrar no online, você não precisa abrir uma loja física. Porque é uma plataforma que entra, toda hora tem alguém entrando. E o marketplace é de graça. A loja virtual talvez até você tenha que investir em alguma coisa no início. Mas para você começar no Mercado Livre, na Shopee, na Shen, qualquer marketplace que seja, é de graça. Você só paga a comissão sem vender. Então o seu risco é zero. Então assim, o seu risco é obviamente o tempo que você vai dedicar aquilo ali e tudo mais. Mas o seu risco é zero. Então assim, e uma coisa absurda que eu queria até trazer como dado aqui, é que eu falo muito isso em algumas palestras que eu faço. Eu peço até para levantar a mão. Quem tem o aplicativo do Mercado Livre baixado no celular e tal, existe um dado do próprio Mercado Livre, que três em cada quatro smartphones tem o aplicativo do Mercado Livre baixado. Então ultrapassando até ali, chegando perto, ultrapassando até o Instagram. É o meu tempo. Então assim, eu sempre faço isso. Eu peço, eu levanto a mão assim. Quem tem o Mercado Livre baixado e tal, todo mundo levanta a mão, cara. Então assim, é algo muito importante. Todo mundo tem esse aplicativo. Aí depois eu pergunto, e quem é que vende no Mercado Livre? Aí tipo, às vezes a plateia é de 300 pessoas, um ou dois levantam a mão. Então eu falei, olha a oportunidade que tem aí. Então muita gente acha, talvez, que está saturado, alguma coisa assim online. Pelo contrário, entendeu? O Brasil, o varejo físico versus o varejo online, no Brasil são 10% do varejo online mediante o varejo físico. Então tem muita coisa para crescer ainda. Você pega os Estados Unidos, são 30% e você pega a China, já passou de 50%. Então a China hoje vive um boom do e-commerce muito grande, que os Estados Unidos estão correndo atrás disso e a gente também. Então assim, a gente tem potencial de crescimento mais de cinco vezes ainda dentro do e-commerce, dentro do mundo digital versus o físico. Então é uma grande oportunidade, a verdade é essa. Então muita gente percebeu isso e entrou e muita gente está percebendo isso agora e está entrando. E nosso trabalho é isso, ajudar essas pessoas que querem entrar para o mundo do e-commerce, entrar para vender online, para construir uma renda extra ou principal, que muitos dos nossos alunos estão virando renda principal, inclusive. E a gente tem feito isso de uma forma muito gratificante, muito boa, entendeu? A gente tem tido cases muito legais ali. E não importa o que você está vendendo ali, quer dizer, claro que importa, mas assim, não é uma coisa específica. Você pode, você sabendo do produto, daquele serviço, enfim, tem espaço para todo mundo. Exatamente, são nichos variados. A gente tem operações que a gente vende eletroportáteis, tem outra operação que a gente vende games ainda até hoje, a gente tem outra operação que a gente vende cosméticos, então assim, você não precisa fechar. Uma loja física talvez, imagina uma loja física que vende shampoo e Playstation 5, tipo, não faz muito sentido, né? Mas no online você pode vender de tudo. No online você vende tudo na tua mesma loja, só muda por categorias e acabou. Então assim, a vantagem é absurda perante a loja física, né? Não que a loja física vai acabar, mas... Sim, exatamente, então assim, cara, é surreal, a verdade é essa. E o pessoal tem aproveitado muito, tem gerado ali no nosso próprio grupo alguns milhões de faturamento entre todo mundo, isso está sendo muito legal. E uma dificuldade também da galera do online é que é a localidade. Então assim, hoje a gente sabe que o maior polo logístico é em São Paulo, então recentemente, tem seis meses, a gente abriu uma empresa chamada Slog, então a gente acabou com esse problema, a gente viu a dor dos nossos alunos com a logística. Então assim, às vezes o cara quer vender, mas ele é do interior da Bahia, ou ele até mesmo aqui do Rio de Janeiro, por exemplo, e a logística não é tão forte igual São Paulo, é impossível. Demora mais tempo para chegar, tanto a mercadeira do fornecedor para ele, quanto ele vende para o cliente. O preço é mais caro, o frete. Então assim, tem alguns impeditivos que o cara que está em São Paulo tem muitas vantagens, né? E no mercado automático competitivo, que é online, né? Todo mundo quer um pedaço ali, todo mundo está entrando para vender, isso conta muito. Então a gente abriu a Slog, que é uma empresa logística em São Paulo hoje, que acaba com esse problema. Então hoje a gente, é um filme de privado, então a gente consegue armazenar os produtos dos nossos alunos dentro da Slog, e ele consegue trabalhar de qualquer lugar do mundo, dando liberdade geográfica para os nossos alunos também. Então hoje o nosso aluno pode estar em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, só no computador dele, só precisa de um notebook, só no computador, fazendo os anúncios dele, vendendo. Parece até magia doideira isso, mas ele vendendo. O estoque dele está com a gente, entendeu? No nosso galpão em São Paulo, capital. Ele manda só a etiqueta de venda, num grupo específico dele, cada aluno nosso tem um grupo. Ele manda a etiqueta de venda, a gente imprime a etiqueta, a gente embala o produto dele e a gente faz a logística. A gente posta e leva até o cliente dele. Então assim, ele pode estar em qualquer lugar do mundo, viajando, fazendo o que quiser. Ou até mesmo CLT, conciliar algum outro trabalho, alguma coisa. Claro. E empreender. E ele não precisa ter espaço físico, ele não precisa ter nada disso. Então a gente conseguiu resolver também essa dor. Gabriel, uma coisa que você falou que para mim está batucando na minha cabeça, que é muito emblemática, é você é num ambiente com 300 pessoas. Você tem ali 300 compradores e dois vendedores. Exatamente. É assim, é gritante. E como você também exemplificou aqui com a Slog, às vezes você fala assim, pô, cara, mas não vou fazer isso. Como é que eu vou vender? Como é que eu vou mandar um negócio para o cara? Como é que eu... Pô, as soluções estão aí, né, Gabriel? Exatamente. Então dentro do nosso grupo, a gente trouxe a Slog para acabar com esse problema que é a dor de muita gente. Ter um espaço físico, onde armazenar, muita gente começa de casa, né? Então, pô, vou botar no meu quarto, vou botar no quarto do meu pai, vou botar no quarto aqui junto com a minha esposa, sei lá, com o meu filho. Então isso tem sido um problema. Então, ah, vou ter que alugar um escritório comercial, vou ter que alugar um galpão. Então isso tudo acaba diminuindo o custo, tornando a entrada ainda mais fácil. e a pessoa consegue trabalhar com a gente na Slog tranquilamente e ter o melhor ponto logístico do Brasil, para ser sincero. E fala um pouco do grupo, Gabriel. Como é que o pessoal começa a... consegue ter um pouco mais de informação, a ter acesso a isso? A turma que está interessada aí, como é que faz contato? Então, a gente faz toda essa parte pelo Instagram, né? Então tem o meu Instagram, que é pessoal, mas também é de trabalho, misturado, claro, que é o arroba Gabriel Grupo 19. E tem o próprio grupo, que é o arroba Grupo 19 Educação. Então, entrando no nosso Instagram, a gente tem todos os informativos lá, a gente posta diariamente conteúdo sobre e-commerce, gratuitamente também. A gente tem curso gratuito também, a gente tem uma plataforma com cursos gratuitos, que são aulas feitas por mim e pela minha equipe. Então a pessoa consegue entrar lá agora e ter uma noção básica, pelo menos, a gente consegue começar, iniciar e sem ter que gastar nada, comprar nada, ela consegue fazer isso de forma... Dar os primeiros passos, né? Dar os primeiros passos 100% gratuitos, começar a entrar um dinheiro para ela pensar em transformar isso em uma coisa... E deixar um pouquinho mais e aí fazer para a jornada. Exatamente. O Gabriel, vou te contar uma história. E esse, meu amigo, eu não posso falar o nome dele, porque senão o resto da turma vai cair em cima dele, tá? Mas ele sabe de quem eu estou falando e ele está me assistindo agora. Essa criatura me liga, muitos anos atrás, essa criatura me liga e diz, Ah, resolvi abrir um e-commerce. Pô, que legal, cara. Não sei o que. Esse cara tinha uma loja no mundo físico tradicional. Resolvi abrir um e-commerce, não sei o que, tal, tal, tal. Então, que bacana, né? Investi, fiz um monte de coisa aqui. Bom, agora só preciso vender. Eu falei assim, pô, que legal, rapaz. Só falta o principal. Beleza, 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 beleza. Assim, cara, olha só. Deixa eu te fazer uma pergunta, eu falando com ele, né? Por que as pessoas entram na sua loja física? É, porque passam em frente e se interessam, ou porque eu faço alguma propaganda, ou porque eu boto anúncio em algum lugar, ou porque eu distribuo o panfleto nos condomínios aqui perto. Beleza. Cara, assim, mais ou menos a mesma coisa, né? Se você não contar para ninguém que você tenha loja online, ela se torna um segredo. Não adianta contar para mim, mas é legal. Achei isso bem bacana. Então, olha só. Você vem aqui no grupo 19, que vai ter todas as dicas. Exatamente, porque assim, se você criar uma loja virtual hoje, no Mercado Livre, principalmente, ou Marketplace e tudo mais, não é difícil. É fácil, é relativamente fácil, você consegue. Só que você vender é outro porém. É, exatamente. Você competir com outras pessoas, com outros vendedores, com outros séries e vender é uma outra história. E é isso que a gente atua, né? A gente atua justamente nisso, fazer você vender, entendeu? Então, no conteúdo gratuito, a gente te ensina a criar as contas da forma correta, te ensina a anunciar, te ensina a fazer isso tudo gratuitamente. E no conteúdo pago, nas nossas mentorias, nos nossos cursos, a gente vai aprofundar. A gente pega o mal ali pela raiz e corta para fazer você vender muito, escalar, entendeu? Então, a gente te ensina estratégias, a gente te dá fornecedores, a gente distribui. E hoje a gente tem um atacado que se chama Easy Store, né? A gente tem um próprio atacado dentro do nosso grupo, que a gente distribui algumas mercadorias para alunos. Tem a Slog, então você atua de São Paulo sem precisar utilizar escritório e tal, pode estar em qualquer lugar do Brasil. Então, a gente tem muito aluno hoje que sempre enfrentou essa barreira, por exemplo, no interior da Bahia e tudo mais. No Pará, a gente tem aluno de Manaus. A gente tem muitos alunos de diversas regiões do país, isso é muito legal. E eles sempre tentaram vender, mas sempre embarreiraram nisso, né? Sempre parava nisso, na parte do frete. Então, por exemplo, o cara que está em Manaus hoje, o cara que está no norte ou no nordeste do país hoje também, demora 15 dias para chegar aqui. E o frete, eu posso dar um exemplo de um produto que a gente vende, que é, por exemplo, um Xbox, um videogame. Então, para a gente mandar de Manaus para São Paulo, demora quase 15 dias para chegar e custa R$80 o frete. Para mandar de São Paulo para Manaus, ou seja, o mesmo trajeto, só que ao contrário, saindo de São Paulo, chega em três dias e o frete custa R$40. Então, chega cinco vezes mais rápido e com 50, 40% de desconto o valor do frete. Então, assim, como o cara vai competir estando lá? Entendeu? Não tem como. A verdade é essa. Então, assim, você está no São Paulo, você consegue competir com o resto do Brasil todo melhor do que igual para igual. Você está na vantagem sobre eles, no fim das contas. Sem dúvida. Entendeu? Então, com o Grupo 19 a gente consegue fazer isso. Você entrando na Grupo 19, tendo a nossa mentoria, você consegue aproveitar o nosso ecossistema, no fim das contas. Nossos fornecedores, produtos que a gente mesmo fornece, todas as aulas, a gente tem aplicativo próprio também para iOS e para Android, Grupo 19 Educação, só coloca lá que vai ver. Gratuito, inclusive, então você consegue criar uma conta ali e ter acesso a cursos gratuitos e, querendo se aprofundar ali, você consegue, de fato, escalar o teu negócio. A gente ensina de verdade como você vai ganhar dinheiro de verdade ali. Dá para começar do zero, ganhar 500, 1 mil, 2 mil reais por mês, com certeza. Já com conteúdo gratuito você consegue fazer isso. Agora, quer escalar, transformar isso em uma renda principal de 5, 10, 15, 20 mil e o céu é o limite ali, a gente consegue ajudar a pessoa. Consegue ajudar e demanda também muito, Gabriel, da disciplina da pessoa, da vontade da pessoa e da dedicação. Porque também não tem varinha de condom nisso daí, não tem passe mágico. Não, não tem passe mágico, tem que trabalhar, não tem jeito, mas a gente dá todos os atalhos. É isso aí. É o mal a gente dá os atalhos. É isso aí. Entendeu? É isso mesmo. Então a pessoa consegue ter os atalhos ali, começar mais rápido, perder menos dinheiro, queimar menos caixa, às vezes com testes que vão dar errado, que a gente sabe que vai dar errado. Então a gente curta o caminho para a pessoa ali, para ela ir direto ao ponto. E é como você falou, tem muita gente que hoje até procura talvez uma renda complementar. Então é uma maneira de você estar fazendo alguma coisa ali e até de se preparar para fazer uma mudança de atividade principal. Enquanto você está aqui nessa, você está construído e de repente você faz a virada de chave. É o que tem acontecido. Tem muita gente que entrou lá com CLT, carteira assinada, trabalhando normal e queria uma renda de mais dois mil ali para ajudar, porque mais dois mil por mês ajuda para caramba. E aí ele vai lá e quando vê ele já está ganhando dois, três, quando chega cinco mil ele larga o emprego principal e fala, não, agora eu vou viver disso. Isso tem acontecido muito, tem cases lá no nosso grupo, pelo menos cinco pessoas que aconteceram isso. Entraram para complementar o que elas já tinham na vida delas e o negócio cresceu de uma forma que elas largaram o que elas tinham e, não, agora eu quero só e-commerce. Isso é muito legal, muito gratificante também, fazer isso acontecer, essa construção ali no final de contas. Olha, pessoal, esse daqui é o tipo de conversa que eu curto demais, sabe, empreendedor nato mesmo. O Gabriel começou aqui novinho, como ele foi. Ele continuou novinho, mas ele começou muito novinho e está mostrando aí uma trajetória, uma cabeça, um foco, uma dedicação em busca de um objetivo de crescimento de escala. E se você está pensando num e-commerce, numa alternativa ou até num negócio principal, acho que aqui, ele deu todas as dicas, grupo 19, educação, vai fundo, mergulha fundo e sucesso. Com certeza. Gabriel, obrigado, viu? Volta para contar mais casos para a gente aqui. Claro, com certeza. Uma honra estar te recebendo aqui. Muito bom mesmo. Valeu, turma. Você vai ser o que você quer ser. Só tá faltando um sinal? No Senac, você pode ser tudo. Porque aqui você tem todas as formas de aprender fazendo. Ache o seu curso e se ache. Senac. Pra ser o que você quer ser. A Camélia Flores oferece os mais bonitos arranjos desde 1959. Visite nossa loja ou ligue pra gente. Entre no site caméliaflores.com.br, faça seu pedido e conheça as inúmeras variedades de buquês, arranjos e cestas de flores. Garantimos rapidez e qualidade na entrega. Descontos especiais nas datas comemorativas e para eventos de empresas, casamentos e aniversários. Pensou em flores? Pensou Camélia Flores.